Mas eu queria saber de vocês, como vocês começaram nesse mundo dos investimentos? Então, falando rápido sobre mim aqui, meu primeiro contato com o mercado financeiro foi aos 19 anos, eu fui estagiário do Banco do Brasil, na Senador Dandos, para quem conhece o Rio de Janeiro, ali no 35º andar, e ali começou o meu interesse, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de poupar, mas poupar por si só não potencializa o nosso investimento, mas eu sempre tive a visão de que quando você gera mais dinheiro, gera mais valor naquilo que você é bom, você acaba... Isso que vale mais, você ganhar mais e depois buscar bons investimentos e potencializar aquilo. Então, a ideia da Carteira Z, que surgiu em 2017, foi justamente para trazer, como você falou bem aí, simplicidade para as pessoas, porque você investindo através de boas gestões, a gente achou o nosso nicho, achou um problema a ser resolvido, que é organizar carteiras correlacionadas no portfólio. Então, a gente fez esse trabalho e tem obtido bons resultados no mercado, porque eu falo muito, o Steve Jobs, a frase dele, toda a apresentação que eu falo, eu comento sobre isso, concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, para mim, não é uma fórmula mais assertiva para o investidor ele obter bons resultados do que ele ganhar mais depois disso, ele potencializar o seu investimento. Não adianta você investir R$100 por mês eternamente, você vai ficar rico com 95 anos. Isso não vai adiantar nada. Então, cara, você conseguir aumentar os seus aportes ao longo do tempo é o primeiro passo. Depois você potencializa investindo bem e, na minha opinião, não há melhor forma de investir bem do que através de bons gestores, boas equipes de gestão. Pelo menos uma parte do portfólio. Então, a gente ensina isso com bastante simplicidade e com alguns métodos que a gente fala na carteira Z. Entendi. A carteira Z tem vários... Como funciona? Tem, tipo, alguns ativos assim, o cara que quer ser mais risco tem uma carteira recomendada, o cara que é mais moderado tem outra. Exatamente. A gente criou quatro carteiras, né? A Z Lite, Z Plus, Z Medium e Z Hard, da mais conservadora para a mais arrojada. Então, a Z Lite, aqueles fundos mais conservadores, aquela pessoa ali que não quer correr muito risco, vai dar uns 115, 120 do CDI, tranquilamente, a pessoa vai para a praia e deixa lá os fundos que investem em renda fixa, alguma coisa de crédito privado com pouco risco, tranquilamente. A Z Plus tem um pouquinho de risco, 5% em renda variável, alguns fundos multimercados com um pouquinho mais de vol, mas também a defesa é bem postada, a defesa também tem bastante renda fixa ali. A Z Medium, que tem metade da volatilidade da Bolsa, aí já tem alguma coisa de fundo quantitativo, uma renda variável um pouquinho mais agressiva. E a última, que é a Z Hard, que são fundos descorrelacionados entre si, fundos de ações somente. Hoje são sete, e ela existe desde 2018, todas as carteiras. E a Z Hard, por exemplo, a gente descorrelaciona ela, como eu falei, por setores, subsetores e papéis. Então, a gente tem um técnico ali, que eu falo muito, um técnico que é mais arrojado, um técnico que é mais defensivo, um técnico que atua ali no meio de campo, no meio termo. Então, esse time de fundos de ações, ele tem fluído bons resultados. Por exemplo, fechou o mês de outubro agora de 2021, desde 2018, ela rende 106% líquido de taxas a 45% do Ibovespa. Mais no dobro do Ibovespa. E o nosso espelho aí, que eu sempre falo, é o fundo Dínamo, né? Eu sempre falo que é referência na indústria. Que desde 94, o Kager dele também é o dobro do Ibovespa. E, cara, deu mais ou menos 70 mil por cento em 27 anos. Caraca! 70 mil por cento. Quem botou 10 mil lá hoje tem mais de 7 milhões. Isso fazendo praticamente nada com uma boa gestora. E, na minha opinião, obviamente, quando você diversifica entre gestões, você consegue diluir o risco de não estar exposto a uma só, que seria o Dínamo que eu estou falando aqui. e você consegue bons resultados quando você faz um bom trabalho, tá? Então, a Zeraja rende o dobro do Ibovespa nesse período. E o Dínamo, há 27 anos, consegue fazer isso. Imagina se a gente conseguir um retorno anual composto igual do Dínamo daqui a... desse tempo todo. Transformar 10 mil, 7 milhões e economizando a moeda mais valiosa do mundo, né? O tempo não volta. A gente sempre fala que o dinheiro volta, o tempo não. O dinheiro não volta, o tempo não. Essa camiseta aí, já perguntaram aqui. Ela vai ser sorteada no seu canal? Ah, vai ser onde? O pessoal já está querendo saber dessa camiseta aqui. Ainda não pensei nisso, não. Mas, de repente, nós vamos ter um evento agora, na segunda semana de dezembro, que vamos chamar vários gestores, CEOs de empresas, vamos falar sobre fundo imobiliário também, que, pô, deu uma boa ideia para a gente sortear essa camiseta no evento. Na segunda semana de dezembro, acho que é 10 e 11 de dezembro, ou 11 e 12. 11 e 12 de dezembro. Vai ser onde? Vai ser no Rio? Vai ser aqui em São Paulo? Vai ser não, vai ser presencial, vai ser online, totalmente gratuito, 100%. E a gente está pensando em sortear. Está pensando não, pensei agora em sortear essa camisa aqui. Talvez a gente bote mais algumas coisas lá, mas... Quando for, você me manda o link, aí eu divulgo para a galera também. Claro, beleza. Legal. E você, Daniel, conta aí um pouco da sua experiência, né? Como eu comecei nos investimentos, normalmente quando o pessoal... 50 anos atrás. É, normalmente quando o pessoal me pergunta isso, eu falo quando eu comecei com ações, mas hoje eu acho que eu vou mudar um pouquinho. Pode ficar à vontade, viu? Eu vou voltar em 1988, eu tinha... Não vou falar, porque senão vão saber a minha idade, mas o meu pai, ele abriu uma poupança para mim. E naquela época a poupança até rendia, entre aspas, bem, porque tinha hiperinflação, então você tinha hiperinflação e mais os juros. Sim. E aí o meu primeiro objetivo com investimentos, por incrível que pareça, era ter dinheiro na poupança em todos os dias, porque a poupança ela vai rendendo cada dia, né? Então você só rende no mês seguinte. E aí eu tinha lá, eu queria ter o dinheiro no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, porque aí eu tinha a noção que eu ia estar ganhando dinheiro todos os dias. Então esse foi o meu grande primeiro objetivo. Eu concluí ele ali em 91, 92, mais ou menos. Graças a Deus eu não estava acima do limite, porque eu tinha muito pouco dinheiro, então quando o Collor confiscou a poupança para mim não teve problema, teve para o resto da minha família, mas para mim não. E aí depois, em 99, aí sim eu começo o meu investimento em ações, né? Eu tinha já uma conta no Banco do Brasil e eu fiz o cadastro na corretora do banco. E o corretora do Banco do Brasil eu tinha que preencher um formulário, assinar e entregar na agência para eu poder comprar, por exemplo, uma ação. Isso foi já em 2000. Em 99, a primeira vez que eu investi no fundo, eu investi via fundo de ações, um fundo de ações que pagava uma taxa de administração na época de 4%, e que eu fiquei satisfeitíssimo, porque em 99 esse fundo, por exemplo, rendeu 128%. Eu ainda não entendia isso, mas o Bovespa, por exemplo, subiu 152% naquele ano. Então eram outros tempos. Foi um período totalmente diferente, porque em 99 o Brasil veio logo depois da época da crise da Rússia, da crise dos tigres asiáticos, estava muito defasada a bolsa. Eu não sabia de nada disso, eu só surfei alto. Inclusive eu pensava naquela época que em dois anos investindo na bolsa daquele jeito, eu me aposentava, né? É claro que depois veio de 2000 a 2012 uma queda absurda de 70%. Eu sempre chego a falar quando eu comprei Lite a 140 reais e depois ela caiu para 12. Então a gente já passou por muita coisa aí. Eu vendia 24 depois e foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu pude investir em boas empresas. Mas aí foi quando eu comecei a realmente querer aprender sobre isso. E aí mais no mercado financeiro mesmo, de forma profissional, porque eu sempre fui um expert em mercado financeiro, mas que eu usava só para mim. Eu tinha o meu trabalho lá no comércio. Então eu me profissionalizei, virei analista CNPI em 2017. Foi quando a gente abriu o resort do Dica de Hoje. Hoje em dia tem diversos seguidores, pessoas no Instagram, assinantes. Milhares de pessoas acompanhando. É, dezenas de milhares. Com certeza. Eu gostei da humildade, né? Eu sempre fui um expert no mercado financeiro. Mas a gente não precisa ser humilde mesmo, não. Isso aí eu concordo. É. Tá bom. Pode cortar. Não, é o vivo. Não, é o vivo. É o vivo. Aqui é o vivo. Não precisa ser humilde não. O cara é muito bom mesmo. Não, mas assim... O pessoal curte muito o seu trabalho. No 99 a 2002, 2003 foi aprendizado para mim. E você continuou comprando nesse período? É, então. Comprei, mas eu fiquei desanimado, igual todo mundo fica. Com certeza. Quando eu tinha que comprar mais barato. Eu costumo dizer que o aprendizado daquela época, a gente aprendia perdendo dinheiro. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode aprender com diversas pessoas aí no YouTube. Se for meu cunhado, ele fica aprendendo dinheiro muito e muito. É, exato. Mas ainda tem as exceções. Mas eu costumo dizer que essa crise de 2002, ela me deu muita casca depois para a crise de 2008. Eu ganhei muito dinheiro na crise de 2008 e na de 2015 e agora também no Covid em 2020, exatamente porque eu passei da de 2002. Eu percebi que o cenário fica ruim, que todo mundo acha que o Brasil vai acabar, igual, parecido com o que está começando a acontecer agora e depois o Brasil ressurge, né? Não é só o Brasil, o mundo inteiro ressurge. Até porque não tem nada que cai direto. Sempre vai ter mercado consumidor, sempre vai ter empresa produzindo um produto, um serviço ou qualquer coisa do gênero. E você já vê, né? Se você for pegar São Paulo aqui, acho o Brasil todo, né? Acabou inflacionando muito, a gente viu que, meu, o pessoal não parou de consumir. Hoje você vai numa concessionária e comprar carro, não tem. Eles dão 90 dias, 90 dias quando é o mais rápido, assim, mas eu cheguei na concessionária esse tempo atrás e o cara falou, mano, 150 dias. Seu Porsche não saiu ainda não? Não, ainda não. Pô, aí que demora mais ainda. Mas 150 dias o cara deu para mim lá. Ele falou, 150 dias. Eu falei, muito obrigado, tudo de bom, fica com o seu carro aí. Ferrari e Lamborghini estão demorando, mano. Ferrari e Lamborghini estão demorando, gente. É isso aí. E você acha que agora é o momento de aportar cada vez mais, mesmo o mercado naquela água de salsicha, vai, não vai? Traduz o que é água de salsicha. Ah, tipo, lateralizando ali, só informações ruins, né?